E aí galera, beleza? Vou deixar aqui pra vocês ver como colocar jogos colocar jogos não, colocar capas no Nintendo e no via USB colocar as capas nos jogos um usb loura Pronto, vai ficar na seleção de jogos, agora você clica o botão um pronto assim você desmarque aqui coloque aqui as capas mais bonitas 3D clica em OK agora é só esperar e aí e aí vai tá baixando agora as capinhas 3D dos jogos uma capa e aí 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 e aí